Em Várzea Grande, agora, à luz do dia, foi registrado, agora há pouco, uma tentativa de chacina na região central da cidade. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o talentoso Antônio Carlos Silva. Quantos mortos e quantos feridos no coração da cidade de Várzea Grande. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Edivaldo, e a você que acompanha o programa Cadeia Neles, o duplo homicídio e a dupla tentativa de assassinato ocorreram por volta das oito e meia da manhã desta quarta-feira, numa residência aqui na rua Miguel Leite, que fica na esquina com a rua Pernambuco, bairro Água Limpa, em Várzea Grande. A gente vê aqui atrás imagens da Politec, da Polícia Militar, e a residência onde houve o crime é esta casa amarela, localizada aqui na rua Miguel Leite, que fica bem na esquina da rua Pernambuco. Pedir para o Marco Xavier, nós estamos nessa transmissão ao vivo, mas ao lado ali já tem uma viatura do Instituto Médico Legal. Isso porque, nesse momento, está sendo feita a identificação dos corpos das duas vítimas fatais e os dois sobreviventes foram levados por profissionais do SAMU para o pronto-socorro de Várzea Grande. Nós vamos conversar aqui com a Polícia Militar, especificamente com o segundo tenente Alcântara, que é do quarto batalhão, que vai dar mais detalhes sobre esse crime aqui. Quais são as primeiras informações? A DHPP, os policiais civis estão investigando, mas quais são as primeiras informações, já que vocês do quarto batalhão foi a primeira corporação a chegar aqui ao local do crime? Bom dia. Bom dia. Chegou para nós no quarto batalhão, através do CIOSP, informação acerca de uma situação de disparo de arma de fogo no interior de uma residência. A guarnição, então, deslocou até o local para averiguar e, ao aproximar, foi informada por transeuntes que visualizaram três elementos encapuzados e de posse de arma de fogo em mãos, adentrando a um veículo de cor prata. Um sandeiro? Isso, um sandeiro, iniciando, então, sua fuga. A guarnição, então, chegou até a residência e constatou que estava aberta e, ao realizar o adentramento, foi observado lá a presença de quatro vítimas, sendo que duas aparentavam estar em óbito e outras duas estavam feridas, certo? Todos os feridos a bala e todos os mortos também foram mortos a bala? Sim, positivo. Foi observado o ferimento por disparo de arma de fogo. Foi feito, então, o acionamento do SAMU para realizar o resgate dos feridos e, bem como foi constatado aí, o óbito das outras duas vítimas. A Politex já está no local, identificando a questão dos mortos, quantos tiros levaram, também o pessoal que foi levado por dois sobreviventes para o pronto-socorro, mas, pelo que vocês observaram, por exemplo, no caso dos mortos, eles foram baleados em que região do corpo que levou ao óbito? Foi observado o disparo na região da cabeça. E dos sobreviventes, eles foram baleados em quais regiões do corpo? Foi observado também os sobreviventes com disparos na região da perna e do braço. Em termos da natureza da ocorrência, falou-se em chacina, uma tentativa de chacina, fala-se também em duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. Como que vocês estão tratando a natureza dessa ocorrência, desse crime? A natureza principal vai ficar a cargo da Polícia Civil, após as investigações, está definindo do que se trata, de fato, a ocorrência. Certo? Muito obrigado aí pelas informações e até uma próxima. Obrigado. A Polícia Militar continua trabalhando aqui, foi feito o isolamento da residência e a Polícia Civil também está realizando o seu trabalho com a Politec. Edivaldo, daqui a pouco a gente volta aqui no programa Cadeia Neles com outras informações. Até já.